Vem aí, Wagner Matos! E fica só na pinga Trabalho dedicado a semana inteira Quanto nos minutos pra chegar na sexta-feira Promete parar, economizar dinheiro O problema é que meus amigos São tudo cachaceiro Tamo te famando Tamo falando de alcoolismo Nós só tá bebendo Sexta, sábado e domingo Tamo te famando Tamo falando de alcoolismo Nós só tá bebendo Sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer É só falta de grana Se nós conseguirmos Pra viver sete dias da semana Outro fim de semana na cachaça Outra segunda-feira de ressaca Faz muito tempo que eu tô nessa rotina O meu salário fica só na pinga Trabalho dedicado a semana inteira Quanto nos minutos pra chegar na sexta-feira Promete parar, economizar dinheiro O problema é que meus amigos São tudo cachaceiro Tamo te famando Tamo te famando Tamo falando de alcoolismo Nós só tá bebendo Sexta, sábado e domingo Tamo te famando Tamo falando de alcoolismo Nós só tá bebendo Sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer É só falta de grana Se nós conseguirmos Vai viver sete dias da semana